Vamos fazer um tratamento para baixar a febre? Um tratamento natural, um chazinho caseiro que baixa a febre? Vamos comigo? Eu vou mostrar para vocês as plantas que nós vamos utilizar e como nós vamos fazer esse preparado agora. Eu vou precisar de picão preto, olha para você ver, o picão preto. Ele está aqui, eu coloquei ele num prato para ficar mais fácil de vocês verem. Precisa de um picão preto de qualidade, tá? Não aquele picão cheio de madeira, picão mofo, velho, com poeira. Não, picão preto de qualidade e vamos precisar de uma xícara e de água fervendo. Por que eu tenho duas colheres aqui? Você pode ver que tem duas colheres. Eu tenho uma colher de sopa e eu tenho uma colher de sobremesa. Porque, na verdade, quando nós vamos usar planta seca, nós utilizamos a nossa medida, é a colher de sobremesa. Essa daqui, é a colher de sobremesa. Olha lá, a diferença do tamanho das colheres. A gente utiliza a colher de sobremesa. Mas por se tratar de febre e de uma planta muito segura, eu vou substituir a colher de sobremesa para uma colher de chá, para uma colher de sopa. Olha aqui, a colher mais grande. E por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que o picão preto é uma planta segura e eu quero baixar essa febre rápido, né? Eu quero uma ação enérgica contra a febre. Então, eu vou utilizar uma colher de sopa, uma colher cheinha de sopa, para uma xícara de água. O que eu vou fazer, então? Eu vou encher a minha colher, ó. Vamos encher a colher de planta, ó. Uma colher de planta seca, de picão preto. Vamos colocar aqui dentro da xícara. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir com a água fervendo e vou pôr em cima. Eu já mostro para vocês. Aqui está a nossa xícara a deixar com o picão preto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar água fervendo, ó. Até encher. Encheu. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar e vou abafar. Agora eu deixo aqui uns 10 minutos, até esfriar. Eu vou coar e vou tomar essa xícara de chá, para baixar a febre. Tá bom? E esse processo também pode ser feito para qualquer outro problema de saúde, a qual você pretende utilizar o picão preto, né? Aqui eu estou orientando para essa xícara com a dose dobrada, para baixar a febre. Mas poderia ser um analgésico para qualquer outra dor, ou também para outro tipo de problema, como anti-inflamatório. Para ajudar a emagrecer, né? Porque ele é um inibidor de enzimas digestivas. O processo vai ser esse. Bem simples. Agora o que eu faço? Espero os 10 minutos que ele esfria, né? Eu vou coar numa peneira e tomo esse chá. Está feito o tratamento para tratar a febre. Se você quiser comprar plantas de qualidade, conversa com a Larissa no WhatsApp, que aparece na tela do seu vídeo. Se você quiser comprar sementes para você fazer a sua horta, o seu jardim, plantar um vaso aí de plantas de panques e plantas medicinais, conversa com a Larissa, tá? O WhatsApp vai estar aparecendo na tela do seu vídeo. Se você tem vontade de fazer um curso e aprender, se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais, de como cultivar, de como secar, de como colher, eu encontrei um curso bem baratinho, bem em conta. O link vai estar no primeiro comentário. Você vai lá e dá uma olhadinha no curso. Se você se interessa, faça sua inscrição. Se você não gostar, eles devolvem todo o seu investimento. Então você não tem perda, tá bom? Dá uma olhadinha lá, para que você possa se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais. Tá bom, gente? Deus te abençoe. Deus te ilumine. Use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.